Nas regiões norte e noroeste a colheita avançou nessa última semana e vários produtores já concluíram os trabalhos. As lavouras apresentam boa produtividade, algumas alcançando até 80 sacas por hectare. O que também tem motivado os agricultores é o preço, que se mantém elevado. A saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul varia entre 74 e 81 reais. A saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul varia entre 75 e 81 reais.